O Aldilo Figueiredo 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 Essa avenida aqui que desce pessoal É a avenida Castelo Branco O Azedote pessoal, é uma cidade com mais de 34 bairros Sendo dois distritos Padre Cícero e Vila Palmeirinha Aí, avenida Castelo Branco Hora de pico né Tata Eita Eita Poço de gasolina 5,68 da gasolina aí, viu pessoal Essa avenida Castelo Branco pessoal Ela começa lá do shopping Ela vai até O bairro Beto Holândia Essa rua aqui é do Pirajá Não é da pico Sim O bairro Beto iada Eita O bairro Beto O mercado do Pirajá, pessoal, à sua frente é o Avenida Alto Gomes e esse mercado é o Gonzaga Bota, conhecido como Gonzaga Bota, mercado do Pirajá. Mostramos a Arena Rumbeirão e o bairro de Pirajá, João Cabral e Rumbeirão. Essa rua aqui, pessoal, é a Rua Vereador Zé Rodrigues. Rua Vereador Zé Rodrigues, aqui por trás do Mercado do Pirajá. Mais uma rua aqui do Mercado do Pirajá, viu, pessoal? Essa rua aqui deve ser a Rua do Liboeiro, né, Camille? Não. Não? Diz aí, você conhece o Guazeiro, você sabe? Esqueceu, não sabe. Esqueceu, foi? Eu também esqueci, viu, pessoal? E aí, você sabe? Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, vou finalizar esse vídeo aqui na rua, aqui por trás do Mercado Pirajá aí. E fizemos agora Pirajá, Vão Cabral, Rombeirão e... E já senta aqui, viu pessoal? Tudo aqui nessa localidade aqui. Peço aos senhores que se inscrevam no canal Antônio Baneira e Família. E vamos mostrar vídeo aí pro pessoal aí, viu? Boa tarde de sexta-feira, abençoada em nome de Deus. E uma boa tarde, boa noite, né? Deixa o like. Deixa o like. Quem não for inscrito. Quem não for inscrito, se inscreva. Faça os comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo aí, viu pessoal?